Olá, a segundona chegou, boa tarde pra você. Me conta uma coisa, você anda muito estressado, sem energia, sem disposição. Segunda-feira chegou, às vezes dá aquela preguicinha, né, de começar a semana, dificuldade pra se concentrar no seu trabalho. Você sabia que algumas empresas estão utilizando o yoga pra melhorar a concentração dos funcionários e mandar o estresse pra bem longe? Hoje? Pois é, por isso hoje no SBT e Você nós vamos conhecer mais sobre essa técnica milenar que surgiu na Índia. E falando em relaxar, nós vamos também te ensinar a fazer um mensageiro dos ventos pra trazer muita paz pra sua casa. Hoje nós vamos conhecer então o que é o yoga, juntinho comigo aqui no SBT e Você. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero conversar com você sobre saúde CAP, que já tá aqui na minha mão. E você tem que aproveitar e ganhar muitos prêmios com ele. Dá só uma olhada, ó. O primeiro prêmio R$ 10.000, o segundo prêmio também R$ 10.000, o terceiro prêmio um Mobi e no quarto prêmio uma Mercedes-Benz GLA 200 Style. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de R$ 1.000 cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa apenas R$ 10.000. Gente, barato demais. E você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é domingo, dia 19 de fevereiro, às 10 horas. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então já sabe, né? É o Saúde CAP com muitos prêmios aqui pra São José do Rio Preto e toda a região. Então compre agora o seu certificado de contribuição por apenas R$ 10.000 e boa sorte pra você com Saúde CAP. Agora vamos lá, Mensageiro dos Ventos. A Bruna já está aqui, ela é artesã e vai ajudar a gente a fazer... E ela já me falou que é fácil, não é isso, Bruna? É fácil, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo bom e você? Tudo jóia. Esse aqui, então, é o Mensageiro dos Ventos? Isso, é facinho de fazer. Olha que graça, gente. Vamos ver o barulhinho. Vamos ouvir? É aquele que fica lá fora da casa, trazendo aquele barulhinho gostoso, o tempo todo. Você gosta? Você tem aí na sua casa? Me conta. Pode ser de madeira, pode ser esse daqui. Esse daqui você falou que é facinho porque é baratinho também, né? Sim, baratinho, reciclado. Isso ainda ajuda a natureza. E é esse que você vai aprender junto comigo. Então vai lá, pega papel, pega caneta. Daqui a pouco eu vou te mostrar tudo o que você vai precisar e você vai fazer junto com a gente aqui. Não é isso, Bruna? Isso. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Daqui a pouco eu volto pra conversar com você. Combinado? Obrigada. Porque agora a gente vai o que, ó, ó, fazer yoga. Você faz yoga, Bruna? Não. Já fez alguma vez? Já tentou? Você acha que você se daria bem? Com certeza. É, né? Deve ser legal, né, gente? Vamos ver se a gente vai gostar, se a gente não vai gostar. Se você em casa tem vontade de fazer, porque as minhas convidadas já estão aqui. A Gisela, ela é instrutora de yoga. A Helena e a Silvana, que são alunas. Tudo bem com vocês? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Programa Bruna. Ó, é coro, né? Como é que é? Boa tarde. Sintonia. Faz yoga, fica na sintonia, é isso? Ah, com certeza. Tudo bom, Gisela? Tudo bem. Você é instrutora de yoga já há quantos anos? Esse ano, em julho, vai fazer 13 anos. 13 anos? Eu trabalho com yoga. As meninas falaram que você parece, ó, uma minhoquinha na sala de aula, que é invertebrada praticamente. É isso mesmo, Helena? Isso mesmo. E você é aluna da Gisela há quanto tempo e você pratica yoga há quanto tempo? Eu pratico há 13 anos. 13 já? Ah, olha. Eu sou aluna dela há 12, mais ou menos 12 anos. É mesmo? Isso. Já é minhoquinha também? Não. Cada vez que a gente aprende, a gente sabe que a gente está bem longe da coisa boa mesmo, sabe? Mas é assim, a gente vai evoluindo aos poucos. Isso que é bom, né? A gente ter o objetivo ali na frente, né? É isso mesmo. Para a gente alcançar. E você, Silvana, tudo bem com você? Tudo bem. Eu sei que você tem uma história linda aí para contar para a gente com yoga. Daqui a pouco você vai falar para a gente, mas você pratica há quanto tempo? Eu já estou há 15 anos praticando yoga. 15 anos? 15 anos. Puxa, vocês são adeptas mesmo, né? Que lindo. Eu comecei com a Gisela, comecei antes e eu sou aluna da Gisela desde o começo. Que delícia. O começo dela. E que bom ter alunas fiéis assim, né, Gisela? Exatamente. Ah, que coisa boa. E você aí de casa, conhece o yoga? Olha, nós separamos algumas fotos de gente praticando, né? E aí, de gente na aula, porque muita gente não conhece, nunca viu, não tem aí. Produção, tem alguma foto no ar para a gente colocar? Olha aí que bacana. A irmã da Helena. A irmã da Helena? A Isabel. Ah, meu Deus. Ela está ali, barrigodona? Ela fez aula até o final da gestação e alguns dias antes de ter o neném. Quantos meses ela estava ali, gente? Ah, devia estar com uns oito meses, né? Você está brincando. E numa boa. Numa boa. Pode-se praticar, então, o yoga assim, até o finalzinho da gestação, sem risco nenhum. Nenhum. Que delícia. E olha o menizinho ali, saudável, feliz. Hoje ele está fazendo dois anos. É o Arthur, minha sobrinha. Dois anos. Que um beijo para vocês, viu? Que legal. Que show. E olha, super em forma ela. Imagina, né? Quem que segura a perna naquela altura ali, ainda mais com barrigão. Sem barriga já é difícil, né? Isso é uma aula externa que nós fazemos ao início da primavera. Mas temos outras ocasiões. E nessa aula deveria ter mais ou menos umas cem pessoas. Cem pessoas. E é gostoso fazer assim uma aula externa mesmo? Sim. Pode voltar um pouquinho, por gentileza? Voltar um pouquinho? Eu estou falando por causa do sol, né? Por causa ali das condições climáticas. Mesmo aqui sendo quente e tal, claro que vocês devem escolher um horário propício. Mas o que mais agrega fazer uma aula externa, assim, o contato com a natureza? Eu acho que o ambiente, as pessoas unidas, quanto mais pessoas, a energia aumenta, né? Tem alguns empecilhos que são o fator natureza mesmo. Alguns bichinhos. Ah, que delícia. Mas depois que a pessoa é um praticante de anos, isso pra ela não importa mais. Ela tá aí. Não importa. Ela vai ficar com ela entregue e isso... Ela esquece do bichinho. Com certeza. Olha lá, mais fotos da natureza. Uma aula que foi dada o ano passado. Foi muito legal. Show, show. Aqui a gente tava defendendo essa árvore pras nascentes. A gente tava reconstruindo as nascentes. Foi um movimento que foi feito pra isso e foi muito legal também. Muito bom, muito bom. Uma foto mais linda do que a outra. Aí já... Aí é a possibilidade de todas as pessoas poderem fazer yoga. Então eu posso usar os materiais, essa técnica chama Yenga, que ele defende o uso de material pra gente chegar mais perto, mais próximo do asana fisicamente, pra sentir os efeitos que essa postura traz pra você. Entendi. Então esses acessórios faz você... Faz cria mais possibilidades, né? Isso talvez pra uma pessoa que esteja iniciando seria mais fácil, vamos dizer assim, quando você faz na academia, é mais tranquilo de você começar? É, eu acho que depende do que ela quer pra ela. Porque até quem tá iniciando, ela pode iniciar em outras situações, em vários estilos. Aí eles são a turma de gestante. Oh, meu Deus! Então é uma ótima técnica pra quem tá gestante, né? Porque geralmente fica muito limitado a fazer a hidroginástica, a fazer, né? É uma ótima prática. E quem não gosta? É uma ótima prática pra flexibilidade, pra evitar as dores na coluna e trabalhar a parte mental pra quem tem o interesse de fazer um parto normal, natural, que hoje já tá... Perfeito. Uma de vocês duas chegou a fazer gestante ou não? Eu não. Ainda não tenho. Não tenho vida. Não, você também não, só sua irmã mesmo. Só minha irmã. Perfeito. Uau! Foi uma aula no Sesc também, um projeto lindo, com mais de 100 pessoas. Puxa vida, quanta gente! Sim. Tem bastante gente, então, que gosta da yoga, né? Do yoga. Porque hoje a gente vai aprender duas coisas. A primeira que a gente vai aprender junto é que yoga é uma palavra masculina. A gente fala o yoga, correto? Sim. Então, a gente costuma falar uma aula de yoga, então a gente costuma pensar que é, vamos fazer a yoga. E não é, é o yoga. Por quê? É, na verdade, porque o yoga é um sistema, né? Então, ele vem da palavra yuji, que significa juntar, unir, acrescentar. Então, as palavras em sânscrito, terminadas em A, são masculino. Tá. Então, tem os deuses, Shiva, Brahma, Ganesha, então, é masculino. Então, é o yoga. O yoga. Mas aqui, não é errado falar yoga, porque o nosso artigo feminino é A. Então, para o Brasil, não está errado. Na verdade, para o yoga, nada está errado. Tá. E tem gente que fala yoga, tem gente que fala yoga, também tem um correto aí? O yoga, aberto ou yoga, fechado? O sânscrito para a língua antiga ou yoga, fechado? O yoga, fechado. Muito bem, aprendemos que é o yoga, ok. Agora, me fala, você, depois que você começou a fazer o yoga e antes de fazer o yoga, o que mudou na tua vida, o que mudou no teu corpo, na tua cabeça? Por que você não parou mais? É, são 13 anos, justamente porque muda muito, muda a gente. É uma paixão, né? A gente consegue encontrar o equilíbrio que a gente procura tanto na vida hoje em dia, na vida muito corrida, eu sou arquiteta, trabalho muito, mas não deixo de ir. Se a gente falta, se não tem tempo, a gente persiste, consegue e vai. Muda muito, muda nosso estilo de vida, muda nosso comportamento. A gente consegue não ter mais muita influência do que está acontecendo no nosso entorno, né? A gente consegue se proteger mais dos problemas externos e pensar na gente, no eu, pensar mais na nossa saúde, no nosso interior. Muito bem, é isso aí. E no próximo bloco eu quero conhecer a tua história, que eu sei que é muito bonita e muito interessante. Eu vou pedir licença um minutinho, meninas, eu vou dar um recadinho importante agora para você que está em casa, meu amigo, que a Uniplan tem uma dica especial para o seu futuro profissional, que você não pode abrir mão de jeito nenhum, né? E o melhor, ó, não tem mais desculpa não, viu? O preço cabe no seu bolso. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. É bom demais, né? E você ainda conta com uma estrutura completa, aulas diárias e professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169,00. Além disso, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Então, o que você está esperando? Faça já a sua inscrição, que é gratuita no site aquivocêpode.com.br. Esse é o site, aquivocêpode.com.br. Ou ligue agora no 0800 725 0045. 0800 725 0045. Venha para a Uniplan, porque aqui você pode. E não saia daí, porque a gente vai continuar falando da yoga, a gente vai ver quais são as principais posições. E você que está em casa, quer aprender a fazer algum movimento, você pode sim também aprender e conhecer também as empresas que estão colocando o yoga como ginástica laboral. Olha que bacana. A gente já volta já já. Estamos de volta com o SBT e você. E olha, oportunidade para você que quer uma renda extra, hein? Não pode deixar passar, não pode de jeito nenhum. Agora, além das lojas físicas, a Mares quer chegar mais pertinho de você. Gente, você pode ser uma revendedora da Mares Calçados e ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você pode continuar com o seu trabalho e ter a possibilidade de crescer profissionalmente, tendo o próprio negócio. É você quem decide quanto quer ganhar, quantas horas vai trabalhar sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Mares tem calçados para todos os tipos de mulheres. São produtos de qualidade que sempre estão presentes aqui no SBT. Então, quer dizer, tem visibilidade. São produtos fáceis de vender. E quem é que não gosta de um belo sapato, não é? Então, é fácil. Só você entrar em contato pelo WhatsApp para fazer o seu cadastro. Anote o telefone 18996210770. Vou repetir. 18996210770. E acesse também as redes sociais da Mares para sempre você ficar por dentro das novidades. É o facebook.com.br marescalçadosoficial. Venha ser uma revendedora da Mares. Eu tenho certeza que você vai vender muito. E, ó, renda extra, hein? Tá todo mundo precisando. Oportunidade certa pra você. Agora a gente tá falando dos benefícios do yoga. E olha que bacana, que interessante a sua história, né, Silvana? Já me contaram aqui. Agora eu quero que você conte pra todo mundo lá em casa. Como é que foi? Bom, meu nome é Silvana, né? Eu sofri um acidente de automobilístico em julho de 2000. Tive um período de internação e nesse acidente eu tive muitas fraturas. Eu tenho uma prótese de aorta. Eu tenho três fraturas na região do quadril. E tive uma perda grande da parte do fêmur. Tíbe, fêmula, pé. Então, depois do período de hospitalização, eu já saí do hospital sabendo que eu tinha uma sequela. E que eu tinha que conviver com isso pro resto da minha vida. Então, da fratura do quadril, eu tenho uma diferença de dois centímetros e meio entre a perna e outra. Ah, mas você pode pensar, dois e meio é pouco. Mas quando você pensar que dois centímetros e meio pra você conviver... Eu tinha 33 anos, 34 na época. Você tem uma qualidade de vida pro resto da vida. Mancando, fazendo toque, 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 toque. Então, eu já fui avisada que eu ia ter que ter alguns cuidados em relação a isso. Aí foi um período bastante difícil de adaptação. Eu tive uma... Quando eu ia voltar a trabalhar, eu quebrei uma prótese. Não fiz nada de mais. Exagerado, mas eu quebrei essa prótese. Eu tive que começar tudo de novo. E nesse período foi bastante difícil. Você trabalhar com expectativa. Eu estava voltando pra trabalhar, voltar pro centro cirúrgico. Começar tudo de novo foi muito difícil. E nesse período dessa adaptação de licença, eu não fazia muita coisa. E de repente, alguém me deu uma revista. E nessa revista, eu lembro que era uma Marie Claire. E contava a história de uma pessoa que tinha sofrido um acidente automobilístico. E pela descrição que ela falava, era muito mais grave do que aquilo que eu havia sofrido. Porque ela tinha tido uma lesão de vértebra. E eu falava, ah, tô bem, né? Só uma perna aqui, mancando um pouquinho, eu vou conseguir. E de repente, eu me encantei pelo yoga. E fui procurar aqui em Rio Preto, onde tinha um lugar que eu pudesse fazer. Aí eu comecei a praticar yoga. E já estou há 15 anos praticando yoga. E eu não paro. Você vai perguntar pra mim assim, o que é o yoga pra você? Pra mim, é a minha vida. É a minha qualidade de vida. É onde eu consigo. Eu aprendi a me respeitar. Eu lembro que no outro estúdio que eu fazia, tinha uma escada. Tinha acho que uns 15, 20 degraus. E na primeira aula, eu fiquei tão encantada que eu subi e descia. Eu subi acho que umas 5, 6 vezes. Aí eu fico, lógico, 2 anos parada. Chego lá, subo aquele monte de escada. Eu fiquei um tempão, fiquei duas semanas sem praticar. Aí a responsável me ligou, perguntou o que tinha acontecido. Aí eu expliquei pra ela que eu fiquei tão empolgada, tão emocionada. Que eu tinha conseguido fazer alguma coisa. Que eu fui, acabou a aula, eu subi e desci. Subi e desci, várias vezes. Mas é lógico que meu corpo não estava preparado pra tudo isso. Então, a primeira lição que eu aprendi no yoga é me respeitar. E ter o respeito. Então, já chegou o dia que eu entrego com a aula. A Gi olha e eu faço aquilo que eu consigo. Porque naquele dia é o que eu posso. Então, o yoga pra mim é mobilidade, é a minha qualidade de vida. É aprender a me respeitar. Se dá pra eu erguer a perna até lá em cima, eu vou. Se eu não puder dobrar, eu ajoelho. Então, é o respeito com o meu próprio corpo, com as minhas limitações e aprender até onde eu posso ir. E nesse aprender, eu aprendi que tem dias que eu posso mais e tem dias que eu posso menos. Então, yoga pra mim é saber que eu vou poder acordar no dia seguinte, respeitando o meu corpo, respeitando aquilo que eu posso fazer e tendo mobilidade, flexibilidade. Fazer 17 anos que eu acidentei, nos acompanhamentos que eu tenho, eu não tenho lesão de coluna. A minha coluna está no lugar, não tem bico de papagaio, não tenho dor. Eu não tenho nada. Eu tenho uma dificuldade pra andar, tenho alguma restrição de movimento por conta das fraturas. Mas a minha coluna é perfeita. Então, eu devo isso aos 17 anos, que eu estou praticando, que eu estou me alongando, que eu estou me respeitando. Yoga pra mim é isso. É a minha qualidade de vida. Parabéns, parabéns. Parabéns mesmo. Sensacional. Porque, com certeza, você estaria com dor. Não estaria? Se você não estivesse se movimentando, ela teria algum outro entrave, não teria, com certeza. E eu tenho relatos de alunas praticantes de yoga. Eu tenho um caso de uma aluna que ela tem uma placa de titânio entre as vértebras. E ela, na verdade, ela não tinha e teve que colocar a placa de titânio. Como ela era praticante de yoga, a recuperação dela foi muito mais rápida. Então, o corpo dela estava preparado pra aquilo. E talvez um outro, uma outra, tipo de outra atividade física, não teria esse tempo de respeito que ela disse. Não é? Ela não conseguiria ter. O respeito, sim. Se ela entrasse numa academia, claro, né? Cada um na sua. É isso que eu vou dizer. Não, todas as atividades são muito boas. Todas são ótimas, mas esse tempo que ela precisou, outra atividade não daria pra ela. E ela talvez fosse desistir. Sim. Ela não conseguiria fazer a musculação. Ela não conseguiria entrar numa atividade com impacto. Não daria certo, né? É, e deixa claro que o yoga é pra todos. Tem pessoas que têm alguma limitação. A Helena mesmo, ela tem uma hernia de disco. Mas, então, assim, dependendo do nível que ela escolhe e o estilo de aula, um professor bem preparado pra recebê-la, então pode fazer qualquer pessoa. Olha que bacana. E é bom, gente, que as empresas estão enxergando isso. E uma empresa aqui de São José do Rio Preto está utilizando o yoga pra melhorar o desempenho dos funcionários e mandar também o estresse pra longe. E é claro que a Tati foi lá conferir. Veja só. São sete horas da manhã. Você pode imaginar que eu estou indo fazer uma ginástica laboral com os funcionários, porque eu estou em uma empresa. Mas não é isso, não. Eu estou indo fazer uma aula de yoga. Exatamente. Os funcionários daqui, antes de começar a trabalhar, praticam a yoga. As aulas são realizadas no anfiteatro da empresa. E o melhor, todos os funcionários têm a oportunidade de participar. São três turmas, então tem umas sete pro pessoal que começa e inicia o trabalho mais cedo. O pessoal do teleatendimento, nossa central de informações, enfermeiros que trabalham 24 horas. Nós temos turnos de 24 horas e duas turmas à noite. Uma às 19 horas, outra às 20 horas. Então, fica a escolha do profissional. O melhor momento que adapte a rotina e ao trabalho dele. A partir da prática, a gente vai trabalhando alongamento, melhora o condicionamento físico, vai abrindo espaço no corpo. E quando você abre espaço no corpo, você acaba abrindo espaço na mente também. Isso é extremamente funcional e ajuda muito na empresa. Entendi. O pessoal está sentadinho aqui. A aula já está prestes a começar, certo? Você disse que qualquer pessoa consegue praticar o yoga. Sim. Sou uma pessoa que não conheço, não tenho muito equilíbrio. Eu consigo? Consegui. Participar um pouquinho da aula? Pode ser? Devo? E olha, por ser minha primeira aula de yoga, acho que me saí muito bem. E gostei da aula. Tanto que, depois de conversar com algumas pessoas, fiquei ainda mais empolgada. Eu sou apaixonada pela yoga. Eu fiz há 15 anos atrás, mas tive que parar por filhos, que eu tenho duas filhas, então tive que parar. E agora, com essa oportunidade que teve na empresa, eu achei incrível esse projeto. Está ajudando muito em questão de produtividade, a energia durante o dia mudou, a disposição. Começa um dia, assim, já totalmente diferente. O yoga, ele relaxa bastante, ele alonga muito, então isso me ajudou. Porque a gestante, principalmente na minha gestação, tem bastante câimbra. Então, todo esse alongamento da yoga me ajudou muito. Então, ele relaxa. Então, eu faço de manhã, ele relaxa por dia todo. Aí, à noite, eu faço academia também. A suavidade nos movimentos, a música calma, a tranquilidade do local ajudam a relaxar. E, claro, ficar bem mais tranquilo para começar o dia de trabalho. Bom, quem afirmou tudo isso foi o Eliton, que sim, está amando participar das aulas. Você já chega mais relaxado, sem ter aquela pressão de que você acordou. E já está pensando no que tem que fazer. Aqui, a gente esquece tudo o que tem. A gente tem que focar na aula, concentrar na aula. Que gostoso, não é verdade? E olha, no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais, porque a Gi estava me falando que existem diversos tipos de yoga, viu? Então, quer dizer, se você não gosta muito da calmaria, se você quer alguma coisa a mais assim, pô, Mira, será que não existe alguma técnica de yoga que me faça perder alguns quilinhos, perder caloria, que seja um pouco mais ativo? Tem, né, Gi? E a gente vai falar já, já, no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. SBT e você está de volta. E você sabe o que é um mensageiro dos ventos? É, eu vou te mostrar agora. É esse daqui, olha, e nós vamos aprender a fazer. Aqueles barulhinhos gostosinhos que a gente fica escutando, às vezes, na casa do vizinho e fala, puxa, que barulhinho é esse? Olha que gostoso. E é isso que você vai aprender a fazer hoje, né, Bruna? Isso. É facinho? É facinho, Mira. Então, eu vou te explicar o que você vai precisar pra você ter aí na sua casa, certinho, pra você fazer junto com a gente. Olha só, a luazinha e a estrelinha pra você, em MDF, pra você, pode comprar onde? Isso. Isso aqui em casa de artesanato. É MDF, né, é baratinho e pra enfeitar até coloquei uma rendinha e uma perolinha aqui com cola de artesanato mesmo. Tá. E eu uso também essa argolinha de chaveiro. Tá, isso aqui é a facinha, isso aqui você tem em casa, argolinha de chaveiro. Pra colocar no final, pra pendurar. Os cinco canos de alumínio, que são esses daqui, esses caninhos a gente encontra onde? Isso daqui é aquele caninho de antena. Ah, facinho. Facinho, né, gente? É, casas de antena ou até alguma antena velha, você pode reciclar. Perfeito. E também dá pra fazer com bambu, vara de pesca velha, aquela parte final, assim, da vara de pesca, né, corta e dá pra fazer também. Aí é um som diferente, né? Perfeito. Eu falei no começo a luazinha, mas aqui a gente mudou e esse daqui é uma janelinha com o passarinho, tá, gente? É que nós mudamos a base que vai segurar os caninhos. Porque isso daqui você encontra em qualquer loja de artesanato que você já encontra próprio e montadinho. A única coisa que a Bruna fez foi colocar a miçanguinha aqui. Foi isso, Bruna, que foi um top especial. Isso, é um enfeitezinho. Aí vai da criatividade da pessoa. Exatamente. E aí você pega, então, isso daqui você corta em que tamanho, mais ou menos? Ó, aí eu cortei assim a olho, o tamanho que eu achei ideal. Eu fiz essa montagem, assim, de um maior no meio e aí eu diminui dois dedos, acho que cada um. Deixa eu mostrar aqui pro Bruno. Vou tentar segurar assim pra mostrar, Bruno, pra você que um é de cada tamanho diferente aqui embaixo, ó. Opa. Pera aí, deixa eu alinhar aqui pra mostrar pra você como que ele fica bonitinho pendurado depois. Me ajuda aqui e aqui, ó. A parte de baixo que é interessante mostrar, tá vendo? Pra ficar bonitinho, depois que pendura, ele dá um efeito diferente. Então, ela cedeu uma diferença de dois dedos, é isso, Bruna? De um pro outro, tá? Cortou com serrinha mesmo, né? Serrinha mesmo, é facinho de cortar e o furinho aqui eu fiz com prego. Aqui. Isso. Um furinho de cada lado. Isso. Pra passar a linha. A linha também é uma linha comum? Essa daqui é fio encerado. Certo. Aí você pode usar aquela linha de anzol, de pesca. Tá, que é mais reforçadinho, né, gente? Isso. Isso daí é fio encerado. É legal. Compre também em lojas de aviamento. Legal, uma cor bacana aí pra você fazer. Bacana. Amarrou aqui? É, eu amarrei. Não, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu dei um nozinho e passei o nozinho, né, por dentro. Pra ficar assim. Aí, como esse daqui é simplesinho, eu só encaixo. Isso. Esse já veio pra ajudar, né? Eu encaixo, aí eu dou uma voltinha pra ele não ficar assim andando. Aham. O menor. Daí o médio. Gente, baratinho, né? Porque, ó, o caninho não custa nada. Esse daqui também deve ser baratinho. Deve custar o quê? Uns cinco reais? Sei lá. Um pouquinho mais? É, por aí, de cinco a dez reais. Depende muito o formato que comprar. O de bambu também fica muito bonitinho, né, o barulhinho. Vocês têm lá no espaço de vocês? Tem uns de bambu bem, aquele bambu mais largo, assim, também fica bacana. Você pode comprar uma base um pouco mais forte e fazer o outro. Fica bem legal. É, aí fica um som diferente. É. Aí você que sabe, o som mais agudo. Que é bem simples. Olha que ideia legal. Nunca ia parar pra imaginar que é anteninha. É. Não é? Aí tem até umas que é mais, né, fina, com buraco menor. Então, olha, é mais fechadinha. Antena mesmo. Um nozinho no passarinho. Isso. Ah, não acredito, Bruna, que tá pronto. Aí. Que rápido. Aí eu só dou uma... Um nozinho. Um nozinho aqui pra você. Isso, por favor. Um nozinho no chaveirinho. Aí é claro, você pode pintar, você pode colocar uma florzinha, um barbantezinho, pode pintar colorido. Pode fazer o que você quiser. E se quiser, pode vender também, viu? Pode vender também, que você vai gastar aqui... Você não gasta 10 reais, gente. Você não gasta 10 reais. Se você comprar ainda de montão, você não gasta 10 reais e você pode vender, com certeza, mais de 20 reais. Você pode vender com uma boa. Escutar? Ó. Vamos pôr pra cá, Bruno? Aqui? No verde? Aqui? Dá pra ver melhor? Onde, onde, onde? Aqui, aqui, aqui. Ó. Ah! Que lindo! Vamos ver. Escutar o barulhinho. Curti, curti. Aqui no estúdio não tem vento, né, gente? Mas lá fora vai ficar legal. Adorei, Bruna! Que bom! Gente, rapidinho, técnica infalível, mensageiro dos ventos aí na sua casa. Você aproveita, aprende a fazer yoga e já coloca um aí pra ficar, ó, ajudando a sua cabeça a ficar em paz, em paz. Barulhinho gostosinho. Show de bola, Bruna! Gostei da ideia. Prática rápida, baradinha. Todo mundo pode fazer, até as crianças podem fazer aí, lógico, né? Você toma cuidado na hora de cortar aqui o caninho, mas do resto elas podem encaixar certinho lá. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Beijo. Sucesso pra você. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Se você fizer na sua casa, depois você tira uma foto e me mostra. Combinado? Obrigada, amor. Dá licença. Agora quero falar com você mais uma super dica aqui do SBT e você. Olha só, é Francis Móveis chegando. É, você tá querendo dar aí uma modificada na sua casa? Então aproveite, porque há mais de 12 anos a Francis Móveis oferece beleza e versatilidade em seus gabinetes. Para cozinha, banheiro, móveis em geral, proporcionando o que há de mais moderno e elegante. São diversos tamanhos e cores, olha só, para entrar em harmonia com a sua casa e sua empresa. Produto 100% MDF, material de primeira linha, com resistência e durabilidade. Quer ter um produto da Francis Móveis aí na sua casa? É fácil. Só você ir até uma loja de materiais de construção, bem pertinho da sua casa e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. Ou acesse o site francismóveis.com.br. Quer ligar? Também tem 173217 7400. Eles indicam a loja bem pertinho de você. Agora, se você já tem uma loja e não trabalha com os produtos da Francis Móveis, é só ligar nesse mesmo telefone que eles enviam um representante da Francis até você. Eles atendem São José do Rio Preto e toda a região. Não perca tempo e ligue agora no 173217 7400. Combinado? E agora, vamos conhecer um pouquinho das posições do yoga? Gi, vem cá um pouquinho. A Gi que é a instrutora de yoga a vida toda dela, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, né? E eu quero saber dessas posições, porque não vou nem tentar falar os nomes. Muito bom. Vamos deixar os nomes pra lá. Vamos colocar a posição número 1 aqui. Porque quem está em casa e também quer fazer, quer aprender um pouquinho. A gente viu que já tem algumas empresas que colocaram, né? Como ginástica laboral. Legal isso, né Gi? Muito legal, muito legal. E cada posição ela ativa um chakra? Como é que funciona? Qual é o tempo que a gente permanece em cada posição? Para falar um pouquinho sobre chakra, é bem grosseiro. O nosso corpo é formado por um monte de canais de linhas energéticas e cada cruzamento dela é um chakra. Então, a gente tem os sete principais, porque são três linhas energéticas que se cruzam e formando os sete chakras mais conhecidos, né? Nós temos mais de 72 mil. Aqui são algumas posições, as mais básicas nós pegamos. Certo. Essa é a postura da montanha, a Tadasana. Então, tudo vem daí. Então, é um alicerce. A gente enraiza os pés e projeta o topo da cabeça lá para o céu, para o teto, os ombros bem longe das orelhas. Esse ativa todos. Vocês sentem o alinhamento. A estrutura dos chakras, desde o chakra raiz até o topo da cabeça alinhado. E a gente olhando pensa que é fácil, né? Você fala, ah, mas essa moça... É uma das pessoas mais difíceis. Essa moça está de pé. Ela só está de pé ali. Ela está de pé com a perna afastada e com... Não, gente. Tem toda uma questão de postura, de respiração. Que é dificílima a respiração, né? No yoga. Você tem que ter uma concentração muito grande, né? Sim, exatamente. A outra posição, por favor. Opa! Você está começando a dificultar. O Adhamukha Sonasana, o significado é cachorro olhando para baixo, bem conhecido. Então, é uma postura que pega o fortalecimento das pernas, junto com o alongamento, ombros e trabalha bem a parte intestinal. Então, esse fechamento faz com que tenha um trabalho benéfico para a parte do intestino e leva sangue oxigenado limpo para a parte cerebral. Então, renova todas essas células cerebrais. É bom para quem tem pressão alta e também para evitar a pressão alta. Além de tudo que a gente está falando da respiração, da concentração, do benefício que traz para a cabeça da gente, eu também perco caloria numa aula de yoga? Sim. Quem quer fazer para emagrecer, quem quer fazer para entrar em forma, também é indicado? Eu não posso te falar que é uma atividade usada para emagrecer. Eu posso te falar que é um sistema para te organizar. Então, organizar a tua parte glandular, a tua ansiedade, a tua compulsão. Então, ele vai fazer com que você mude as suas escolhas. Então, vai ser um tratamento aliado para um nutricionista. Então, é um sistema para te organizar, a voltar ao seu eu interior. É um autoconhecimento. autoconhecimento. Certo. Então, às vezes a pessoa está gordinha porque ela tem uma compulsão alimentar ou porque ela come porque ela é ansiosa, ela vai mexer exatamente ali na ferida. Sim, sim. Então, vai te ajudar a organizar. Sim. Mas temos estilos de aula que transpira muito, elimina as toxinas, aulas mais ativas. Bacana. Então, essas aulas transpiram mais e ajudam a pessoa a ter uma atividade para ela. Legal. Pensa que é fácil? Faz aí, pensa que é fácil. Essa é a otita triconassa na postura do triângulo. Então, se você perceber, ela vai trazer um alinhamento dos chakras porque o objetivo é deixar o tronco paralelar ao chão. Então, ele está organizado. Também mexe com tornozelos, coxa, quadril. Também trabalha a garganta. Então, pega bastante o chakra da garganta. E é uma postura que também traz um benefício para o sistema nervoso. Quanto tempo fica-se numa postura assim? Dependendo dos métodos, mais ou menos cinco ciclos de respiração. Como que a gente demora mais ou menos quatro tempos para inspirar e quatro tempos para soltar o ar. Mas também tem técnicas que colocam segundos. Trinta segundos, um minuto. Mas isso vai depender da criatividade do professor, o que ele está querendo com a aula dele, o que ele quer trabalhar. Tá, entendi. E acaba fortalecendo o muscular também, né? Muito. Muito, né? Essa é uma postura, é aquela invertida. Tá. Parivita Trikonasana. Então, se você perceber aqui, ela vai ter um trabalho na parte da cintura. E então, vai tirar a gordura entre os órgãos. Vai fazer com que o funcionamento das vísceras, acaba tendo um funcionamento melhor. Perfeito. Essa é uma postura forte. A parte da Konasana. Então, ela tem um trabalho muscular grande com a parte da coxa, quadril, cintura, garganta. E todas as posturas te trazem muito para dentro, ficar ativo. Existe alguma contraindicação, alguma pessoa que não possa praticar o yoga? Não. 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 Porque pode ter um estilo que é yoga restaurativa, que é uma yoga mais tranquila, com bastante acessórios. Vai abrindo o corpo dela para trabalhar a saúde, para ela conseguir outros estilos. Perfeito. Não. Essa postura da árvore, é a bricaça. Bem conhecida essa, né? Essa pega o primeiro chakra, o chakra raiz. Então, trabalha sua autoestima, o seu equilíbrio, a respiração plena, conselhos de uma boa árvore, beber bastante água, ter um olhar pleno, postura do equilíbrio. Difícil, 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 difícil. Ok. Essa postura da lua crescente, se você perceber o contorno do braço e ir para o pé, é uma lua crescente, traz mobilidade para o quadril, abre o peito para as posturas emocionais, o quarto chakra, a narhata e o garganta, trabalha a partir de fala, tireoide e também a pressão do quadril faz com que elimina líquidos, não deixa reter líquidos nos linfos. Você falando, ela trabalha, então, o corpo como um todo, né? A parte emocional, a parte muscular, a parte glandular, o objetivo é esse. Sim, a trabalhar, a organizar mente e corpo. Diferente da meditação. Diferente da meditação. Muita gente confunde yoga com meditação. Tem alguma relação? Não, eles estão relacionados, porque meditar também é um trabalho mental. Sim. Mas para uma prática de yoga... Mas não se medita fazendo yoga? Sim, acho que uma pessoa que está mais elevada, ela consegue fazer com que a meditação dela fique ativa. Mas a prática de asanas, que você está vendo aí, uma prática de posturas, que é um dos fundamentos do sistema do yoga e a meditação também é outro sistema. Eu acho que nós vamos trabalhando o corpo para te organizar uma meditação mais ativa para você conseguir ficar na passiva. Entendi. Uau! Olha lá! Essa é fácil, gente. Essa sou eu e meu marido. Eu só não faço essa porque eu não tenho esse colã preto. O meu colã, ele é de outra cor, então eu não consigo fazer porque a hora que eu comprar o colã preto, eu faço. Esse é um estilo que é acro-yoga, então é um estilo que você faz em duplas e cada ponto que é tocado, ele é... junto com a massagem tá, então não é porque não é só acrobacia, você precisa se entregar quem está em cima e ter uma base forte quem está embaixo, então é todo um trabalho de confiança, de base. Lindo, 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 lindo. Nessa paisagem, então... Olha lá! Essa é uma postura forte. Essa é uma postura que combate o medo, então quando a gente dá nos alunos, os alunos querem fazer sempre, querem ficar tentando, querem ficar tentando muito. Imagino! É uma postura forte. Porque aqui você precisa centralizar a força, talvez não só no braço, mas no abdômen também para não bater o queixo no chão, né? E estar bem concentrado. Puxa vida! Emocionalmente para ela. Emocionalmente, principalmente. Olha lá! Como chama esse? Tem nome, não? Tem também, tem vários nomes, é uma postura bem de força. Olha isso! Uau! Ah, também é acroyoga. Olha só! Que legal, hein? Show! Imagina ficar ali paradinha, assim. Os dois, né? Os dois. Esse é o meu marido. Hã? Esse é o meu marido. Ah, é? Olha lá! Muito legal, muito legal. E tudo sempre em contato com a natureza fica mais bonito, né? Sim, claro. Não tem jeito, né? As fotos ficam sensacionais. Obrigada, gente. Vamos sentar lá. Muito legal, né, meninas? Quando a gente olha assim, a gente se empolga, né? Dá até vontade, né? Puxa vida! Muito bom! É, lembrando que o yoga não se fecha em asanas, né? Que tudo isso é uma ferramenta para o seu autoconhecimento. Tanto que no início, o movimento do yoga veio muito depois deles descobrir relatos sobre a sua existência. Tá. Entendi. Quem está em casa e gostou? Meira, quero começar. Né? Nunca fez, nunca teve nenhum contato. Eu sei que existem diversas academias, diversos lugares. O indicado é esse? É procurar um local? Ou o indicado é começar algum exercício em casa? Não. O que você indica, gente? O indicado é procurar um profissional. Todos. Eu tenho um professor. Então, o indicado é procurar um profissional para te orientar. A verificar o que você precisa, qual o estilo que é para você, qual o estilo que você gosta. Porque tem aquela ideia errônea, né? De ficar paradinho. Paradinho, como eu te contei, né? Que eu comecei a fazer yoga e eu não conseguia fechar os olhos, de tão agitada que eu era, né? Isso. Hoje nós temos vários estilos. Então, tem o estilo vinyasa, que é um estilo mais fluido. Tem o ashtang yoga, que é série fixa, que é uma aula bem vigorosa. Ela ainda mesmo faz uma aula forte, que transpira. Temos também o yoga mais de aquitamento, o rata yoga, o restaurativo. Então, o que você vai querer naquela hora? Tá. O que está faltando aí para a sua vida? Isso. Isso. O que eu mais achei legal é que isso, é que cuida do seu corpo como um todo. Muito bom. Um rápido intervalo e a gente volta já já, que o papo está bom. Hoje o SBT e você está falando sobre os benefícios do yoga. Espero que você esteja gostando. Daqui a pouquinho eu vou ler o seu WhatsApp. Mas antes eu quero falar do SPCAP. Então, preste atenção, porque olha, muitos prêmios dessa semana, hein? O primeiro deles, 10 mil reais. O segundo prêmio, 10 mil reais. Terceiro prêmio, um Mobi. E no quarto prêmio, já pensou você de Mercedes-Benz? Essa daí é GLA 200 Style. E além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E para concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa apenas 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo agora, dia 19 de fevereiro, às 9 horas. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então já sabe, é o SPCAP com muitos prêmios para Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais e boa sorte para você com o SPCAP. Muito bom. Bacana demais. Ele fica aqui do meu ladinho que eu não abro mão. Meninas, vamos ver perguntas de WhatsApp? Vamos lá. Porque deve ter muita gente aqui interessada no yoga, né? Que não viu, não conhece. Bom, estão perguntando a Rosângela de Birigui. Já perguntou se o yoga tem alguma contraindicação. São Rosângela, a instrutora já falou que não tem, não é isso, Gi? É, ela tem que ter um profissional que orienta ela fisicamente a não sair do alinhamento, né? Mas não tem contraindicação. Muito bem. E a perguntinha é a seguinte. É a Fernanda de Lucélia, interior de São Paulo. Obrigada pela participação, Fernanda. Mira, boa tarde. Gostaria de saber se o yoga pode ajudar a perder a gordura da barriga. Qual é o melhor tipo de yoga para isso? Opa. Vamos lá. A famosa gordurinha da barriga, né? Lembrando que o yoga não pode ser só para isso. Ele é auxiliado, né? Então, assim, existem as aulas mais vigorosas. Washitang Yoga, Vinhaça, Power Yoga, que são aulas que fazem você transpirar. Ah, é. Tem o Power Yoga, né? Isso, faz você transpirar. Mas ele vai ser uma alinhada para mudar as suas escolhas, diminuir a sua ansiedade. Agora, existem algumas posturas que são as torções. Então, ela elimina a gordura entre os órgãos. Então, faz com que... Com o que acontece isso? Os órgãos, eles vão entrando em sintonia um com o outro. Então, se alojando no lugar dele e fazendo um melhor funcionamento deles. Então, o intestino funciona, o estômago funciona. Então, com isso, vai colocando eles no lugar e essa gordurinha, né? Acaba, então, emagrecendo, mas... É uma consequência. Uma consequência. E vocês, meninas, vocês sentiram o que no organismo de vocês, assim, a diferença? Começaram a ir melhor ao banheiro, tonificaram o corpo, muscularmente, como é que foi? É, regula bastante. Eu também faço academia, mas é diferente. O seu corpo fica mais alinhado, o seu intestino funciona. É muito bom. Eu que tenho problema da coluna. Ah, é, Suena? Isso. Você tinha dor nas costas? Eu tinha dor e não sabia o que era. Fui fazer exame. Agora, eu faço tudo no meu limite, como é o yoga. A gente faz tudo no limite da gente. E não tenho mais dor. Agora, se a gente passa a faltar, o corpo pede e a gente volta. Tem que voltar. Só academia não basta, então. Não basta, não basta. Porque muita gente fica falando, ah, mas eu vou fazer yoga, Mira. Vou ficar lá sentada, meditando. Tem gente que pensa que é isso, gente. Sim, com certeza. É verdade, tem gente que pensa, por isso que eu resolvi fazer o programa, para desmistificar isso. Gente, não é isso, não. É muito mais profundo. Vai ler, joga lá no Google, vai ler, se você não conhece direitinho. Tem diversos tipos e tudo isso que a gente falou aqui hoje. É um alinhamento geral, não é isso? É. Você sentiu diferença no teu corpo, além do que você já te falou da tua história? Outras coisas que você não esperava sentir, você sentiu? Bom, a Gita, como eu acabo de falar, o yoga não é para perder peso. Mas durante esses 15 anos que eu estou, eu falo que eu controlo o meu peso com a yoga. Eu também faço academia, mas o período que tem uma impossibilidade, por conta de horário, de trabalho, que eu não vou na yoga, meu professor da academia percebe que eu perco muito no alongamento lá. Entendi. Então, a yoga, para mim, é complementar a tudo que eu posso fazer de outras atividades. Enfim, é qualidade de vida. É um bom tratamento para a ansiedade, que é a nossa maior procura no estúdio. É uma terapia, né? Você com você mesmo, né, meninas? Sim, exato. Show, show, show. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada por vocês que estão vindo. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Quem se interessou, vai lá conhecer o espaço. Muito bacana, muito interessante. Parabéns. Muito obrigada por ter vindo, viu, Gita? Eu que agradeço. as notificações para a gente, tá? Valeu, tá? Meninas, obrigada. Firme e forte. Continuem lá. Continuem. Firme e forte. Obrigada, viu? Eu quero ser uma belinha de bengala na yoga. Ai, que legal! Muito bem, muito bem. Daí eu vou lá te entrevistar. Eu também vou lá, belinha, te entrevistar. Show de bola. Obrigada, viu? Obrigada. E você de casa, espero que você tenha gostado do programa. Começamos bem nossa semana, não é verdade? Começamos já aprendendo muitas coisas hoje, nessa segunda-feira. Se você gostou, vai atrás, porque a gente tem que ir atrás da nossa qualidade de vida. E às vezes é o yoga que vai te fazer feliz. Já parou pra pensar nisso? Então, bora lá, ok? Amanhã tem mais SBT e você. Ao meio-dia, eu tô aqui esperando por você. Uma ótima semana pra gente, muito produtiva, se Deus quiser. Ó, um beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho